Tá assim ó, o prefeito ganhou, se reelegeu de novo e a pista tá jogada pras cobras. Falou que ia ajeitar, ele já tá quase saindo, já é o segundo mandato dele. Sabe como é que é né, políticos, são todos iguais. Achei de matos. Eu estava derrotado, me achou, estava errado. Eu voltei, tô aqui, se liga só, escutarei, ao contrário do que você queria. Tô firmão, tô na correria, sou guerreiro e não pago pra vacilar. Sou um vaso ruim de quebrar, oitavo anjo do apocalipse. Tenebroso, como um eclipse, sou pesadelo.